Há quanto tempo você ouve falar de doutrinação em escola ou em universidades? Ou há quanto tempo você mesmo tem relatado isso para amigos, para parentes e ouvido que é teoria da conspiração, que não é bem assim, que não há nenhum caso relatado? Pois um professor da Universidade Estadual de Londrina que viveu na pele a rejeição por parte de professores de esquerda que dominam a universidade e viu isso porque um aluno estava sendo perseguido e ele tentou defender acaba de publicar um livro repleto de casos, não só da Universidade Estadual de Londrina mas também de outros estados, não só de universidades públicas mas também de outros ambientes universitários. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo e converso com este professor e com este autor para que nós tenhamos mais noção, noção real do que acontece no ambiente acadêmico. Então eu estou aqui com o professor de História, Gabriel Giannatasio é professor da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná e tem um histórico de muitos anos dentro da universidade enfrentando esse meio acadêmico dominado pela esquerda não só na UEL, professor, em várias universidades do Brasil isso não é novidade para ninguém e agora acaba de publicar um livro que se chama O Livro Proibido e é sobre esse livro que eu quero conversar com o senhor primeiro, muito obrigada pela entrevista, professor Gabriel mas já começando a perguntar aqui o livro trata do ambiente universitário, é isso? Cristina, boa tarde a você, boa tarde às pessoas que te acompanham parabéns pelo teu trabalho, que eu também acompanho já de algum tempo parabéns ao jornal Gazeta do Povo também pelo trabalho que tem feito, isto, o livro é um livro que eu chamo de um livro documento porque assim, durante os últimos anos a gente escuta muito o seguinte argumento ah, vocês dizem que tem perseguição não, mas onde está isso? onde estão as evidências disto? onde estão as provas disto? e realmente a literatura que retrate essas provas essas evidências são muito escassas são escassas ou elas estão pulverizadas em relatos de casos ou os agentes acadêmicos, professores, alunos têm um enorme receio de se expor então, a gente condensou numa experiência que retrata o período de 2009 a 2020 a gente condensou essa experiência numa narrativa documental o que não significa que o livro seja seja uma chatice burocrática para ser lido já que a gente traz muitos documentos mas a gente traz esses documentos inseridos numa narrativa então, não são os documentos brutos tem até uma parte do livro que é a parte final do livro que são os anexos ali estão os documentos mais brutos mas a narrativa é uma narrativa documental que foi tratada mais literariamente através de narrativas de casos crônicas, entrevistas e até uma narrativa de processos judiciais que tramitaram aqui na Justiça de Londrina Justiça Cível e Justiça Criminal que a gente manteve, logicamente a estrutura do processo mas a gente adaptou ela a uma narrativa mais agradável menos técnica, né? e mais agradável ao leitor mas aí processos judiciais de alunos contra a universidade professores contra o corpo acadêmico ou contra reitores Cristina, eu preciso aí se você me permite fazer um contexto do porquê sim, eu ia até desculpe, fiz a pergunta mas eu ia até lembrar que o nome completo do livro é o livro proibido totalitarismo, intolerância e pensamento único na universidade porque isso já explica bastante coisa, né? fica à vontade então, Cristina veja só eu venho enfrentando problemas na universidade dessa ordem, né? de intolerância e tal desde 2009 então em 2009, 2010 eu enfrentei o primeiro processo e isso é uma arma muito comum de ser utilizada na universidade digamos assim é um modo o modo de operação da universidade e dos agentes da universidade que querem perseguir outros por crimes de pensamento então eu enfrentei o primeiro processo uma sindicância interna da universidade eu enfrentei essa sindicância por conta de um aluno que fez um trabalho e esse trabalho foi reprovado pela professora responsável e a gente entendeu que ele estava sendo reprovado por ter cometido um crime de pensamento e você estava na condição de orientador desse aluno? ele era o meu primeiro aluno do mestrado orientando do mestrado e ele era meu orientando então eu comprei a briga dele na verdade a coisa não tinha diretamente a ver comigo mas eu achei que aquilo era algo equivocado não compete à universidade criminalizar pensamento então esse foi o primeiro processo e nesse processo eu e ele respondemos a uma sindicância nós respondemos em silêncio essa sindicância o caso dele está registrado no livro narrado por ele mesmo está no segundo capítulo do livro a gente respondeu em silêncio esse processo só que eu percebi a partir daquele momento que a minha carreira de docente começou a entrar num declínio basta pegar o meu currículo látice e ver você para de ser chamado para participar de banca você para de ser chamado para participar de mesas congressos sofre um boicote mesmo um boicote evidente assim é uma política de cancelamento agora professor agora professor só para contextualizar um pouquinho mais e quem está nos assistindo entender um pouquinho mais esse caso específico antes de a gente entrar nos outros ou em alguns dos outros que são descritos no livro esse aluno ele reprovou eu imagino que era uma tese de mestrado é isso? era uma dissertação de mestrado uma dissertação desculpe dissertação de mestrado tese de doutorado ele reprovou a dissertação dele não foi aceita porque os professores da banca não concordaram com a argumentação que ele trazia reprovaram a argumentação que ele trazia não, não ele reprovou veja só porque no mestrado tem duas obrigações você tem que fazer créditos em disciplinas você tem que frequentar algumas disciplinas não são muitas e concluir essas disciplinas os créditos nessas disciplinas e depois você tem que fazer a tua dissertação e apresentar para uma banca de qualificação e depois a banca de defesa na verdade ele reprovou numa disciplina ele estava frequentando uma disciplina com uma professora a professora tinha dado toda uma bibliografia nessa disciplina logicamente era uma bibliografia de viés esquerdista e ela pediu um trabalho de fim de curso e ele fez um trabalho de fim de curso ele fez um trabalho de fim de curso com mais de 20 laudas o trabalho dele respeitando as regras que ela estabeleceu para fazer o trabalho ela tinha estabelecido alguma maneira respeitando essas regras e aí o que ele fez ele pegou as atas do foro de São Paulo que tinham sido publicadas exatamente na internet na primeira década do século XX e como contemporaneamente ao mestrado ele vinha fazendo cursos com o Olavo de Carvalho ele estava digamos assim ele estava municiado por uma bibliografia que não circula no meio acadêmico autores conservadores conservadores exatamente conservadores que não circulam no meio acadêmico então o que ele fez ele pegou esse arsenal todo e a partir desse arsenal ele foi criticando a bibliografia que ela tinha utilizado no curso dela e ela não gostou e reprovou o aluno mandou uma mensagem um e-mail me mandou uma mensagem porque ela descobriu que ele era meu orientando ela me mandou uma mensagem dizendo olha este menino não tem futuro veja as coisas que ele anda escrevendo do jeito que vai enfim ele não vai ter sucesso na vida dele em outras palavras ela escreveu o título do seu livro totalitarismo intolerância e pensamento único na universidade fundamentalmente quando eu vi a mensagem dela eu até fiquei assustado porque eu pensei meu o que foi que ele fez porque eu não sabia o que ele tinha feito a gente não acompanha a gente acompanha o aluno na orientação do tema da dissertação dele a gente não acompanha o que ele está fazendo nas disciplinas em busca da conclusão dos créditos então eu falei assim o que foi que ele fez e pedi para ela o trabalho dele quando ela me mandou uma cópia do trabalho dele que eu vi o trabalho dele eu falei meu ela está condenando esse aluno ela está criminalizando e portanto ela está reprovando ele por um crime de pensamento ele pensa diferente dela e ele construiu uma argumentação que demonstra isso que sustenta o pensamento dele falei não dá para aceitar e nós tentamos recorrer às instâncias tentando e não foi aberto o diálogo ele não chegou nem a defender então a dissertação não fez a apresentação o problema todo no caso dele Cristina é que era porque os alunos eles têm um prazo para concluir os créditos em disciplina e era o último prazo dele então assim ele seria jubilado se ele não passasse nessa disciplina nós conseguimos fazer com que ele fizesse outra disciplina mais uma vez ou seja prorrogaram um semestre o curso dele para ele não ser jubilado mas em relação a disciplina foi irredutível ele foi reprovado nessa disciplina e aí então teve todo um processo em torno disto que nós respondemos em silêncio esse processo quando foi em 2017 veio o segundo processo também está narrado no livro Cristina também está envolvendo outra situação não era mais outra situação eu posso se você quiser eu posso rapidamente tentar situar essa situação eu acho que vale eu não queria entrar em muitos detalhes para a gente poder sem se alongar demais mas passar para quem está nos assistindo a situação real que professores os raros professores de direita ou conservadores ou que não se classificam assim mas não andam junto com a maioria que é esquerdista marxista socialista e se declara assim adepta do foro de São Paulo faz propaganda para o PT às vezes filiado ao partido agora já tem outros partidos aí ramificados do PT mas enfim a gente sabe o que é o ambiente universitário eu estou fazendo 30 anos de formada agora em março de 2022 e já vivi isso lá no final dos anos 80 eu vivi isso no início dos anos 90 e nesse passar de tempo acompanhei primos mais novos agora sobrinhos passando pelo ambiente universitário e o negócio foi cada vez mais dominante então qualquer um que tenha qualquer relação com o meio universitário sabe como é que é a situação é exatamente isso Cristina e na verdade eu trago até no livro a gente traz no livro uma passagem de um autor marxista que escreveu este pequeno ensaio eu não sei se vocês conseguem ver estou vendo cultura e política Robert Schwartz o Robert Schwartz é é um crítico literário né e ele escreve esse texto aqui em 1900 ele é publicado em 1970 e ele numa das passagens do texto então veja não é um conservador falando né é um é um intelectual marxista falando que o golpe militar o chamado golpe militar de 1964 não rompeu com a hegemonia cultural exercida pela esquerda nos lugares sagrados segundo a expressão que ele usa né nos lugares sagrados da burguesia da cultura burguesa as universidades as o teatro a edição o trabalho editorial o trabalho jornal então assim veja em 1970 nós temos a publicação de um livro por um crítico literário marxista que reconhece a existência já naquele contexto de uma hegemonia cultural marxista nos ambientes acadêmicos e culturais então nós podemos dizer que nós enfrentamos mais de 50 anos de hegemonia então isso que nós estamos vivendo hoje é resultado de um trabalho que vem se desenvolvendo há 50 anos e talvez tenha se expandido para o meio artístico até e editorial meio em paralelo com o ambiente universitário né mas por conta do ambiente universitário que é onde se formam os profissionais isso pulverizou para todas as áreas do conhecimento e enfim para o mercado de trabalho né porque aí a gente vê bom eu faço parte do universo jornalístico onde isso é muito claro mas a gente vê em outros meios pega o marketing o que está acontecendo com o marketing das empresas agora né são pessoas que foram formadas na universidade por esse pensamento dominante imagino que até tenha tido alguns heróis da resistência mas que foram reprovados em suas disciplinas de mestrado ou até na graduação e foram tendo que se adaptar é digamos assim as pessoas que se dispõem a enfrentar de peito aberto essa situação são 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 raras não é e a gente tem visto um pouco o que acontece com elas então Cristina no fundo o livro trata de uma é uma narrativa que trata do ambiente acadêmico universitário agora é importante que se diga que esta situação não é um privilégio do ambiente acadêmico e universitário é uma é esse estado de coisas contaminou o conjunto das instituições e o conjunto do debate político e cultural brasileiro não é e aí você tem plena razão porque é o seguinte de onde saem os departamentos de marketing das empresas de onde saem os professores que vão para a rede de ensino fundamental básica de onde saem os jornalistas dos editoriais de onde enfim promotores de justiça juízes os advogados que compõem a OAB que vão presidir a OAB então digamos assim não é à toa que se fala da universidade como um lugar estratégico e para a esquerda a universidade foi um lugar estratégico um lugar estratégico a ser dominado porque dominando este lugar estratégico eles são capazes de dominar as redes de sociabilidade as redes institucionais e as redes de sociabilidade e não é um trabalho e não é um trabalho que nós vamos resolver a curto prazo isso que eu queria te perguntar já meio que caminhando para o fim aqui porque podia ficar horas conversando sobre isso e o assunto é necessário mesmo né mas a solução é uma solução rápida eu já sei que a resposta provavelmente é não mas eu preciso te perguntar isso a solução e a gente vai viver para ver uma transformação na sua opinião eu vou dizer eu vou dizer a você o seguinte Cristina se a gente mantém um certo uma certa fidelidade uma certa disposição de fazer esta transição dentro de um regime democrático de direito não é essa transição ou seja a solução para este problema será mais demorada ela será mais demorada por quê? porque não é fácil veja só assim como a esquerda demorou 50 anos para conquistar esta hegemonia não é nós não vamos reverter este processo do dia para a noite não é veja só do ponto de vista histórico nós falamos de três temporalidades hoje nós falamos de uma temporalidade de longuíssima duração nós falamos de uma temporalidade de curta duração e uma temporalidade de média duração aqui nós estamos falando de um problema de mentalidade Cristina de mentalidade se construiu uma mentalidade que precisa ser desconstruída não é e uma mentalidade dentro de um regime democrático não é ou seja dentro de um regime que não não queira mudar do dia para a noite através de um decreto não é o tempo que nós necessitamos é um tempo de mais longa duração não é e este tempo nós estamos conquistando ele eu vou dizer para você esse tempo não começou hoje não é esse tempo começou por exemplo quando este aluno quando este aluno pegou um universo pegou um universo retórico um universo de ideias que estava se constituindo fora da universidade e levou ele para dentro da universidade sim eu costumo brincar com esse aluno ainda que tenha sido reprovado né professor ainda assim ele conseguiu furar uma bolha de alguma forma Cristina um preço nós temos que pagar quem se expõe vai pagar um preço e é bom que ele saiba disto não é eu não lamento nada do que eu fiz e não lamento em nada da situação em que eu me encontro porque este é o preço que eu tive que pagar a pergunta é valeu a pena pagar este preço ou não não é eu espero que todo mundo que se disponha a entrar nesta briga saiba que tem um preço e chegue ao final dizendo valeu a pena eu digo a você valeu a pena não é sim porque eu não poderia me corromper ao ponto de negar aquilo que eu penso que é a tarefa de uma universidade não é então ele pagou este preço e ao pagar este preço ele ao mesmo tempo disseminou uma ideia uma espécie de vírus dentro da universidade que foi contaminando ao ponto de chegarmos hoje a situação que nós chegamos e ao ponto de transformarmos essa experiência nesse livro isso mostra bem a capa aí o senhor está falando eu estou lembrando os livros os pensamentos os livros com pensamentos conservadores estão chegando de alguma forma as bibliotecas das universidades estão sendo publicados por professores estão sendo estudados por alunos ainda que não sejam dominantes eu acho que o ideal não é nem que domine é que haja a oferta de tudo para que o pensamento a variedade de pensamento da sociedade esteja ali representada e não um pensamento único perfeito Cristina eu acho até natural que um pensamento num determinado momento seja mais preponderante do que outro faz parte da vida o problema é impedir que um determinado pensamento possa se expressar isto não faz parte das regras não faz parte do jogo e não é um princípio da democracia e do direito ao contraditório inclusive a esquerda deveria entender parte da esquerda já entendeu isto eu vou te dizer eu vejo por exemplo o Antônio Rizeri o antropólogo loabaiano sendo cancelado da Folha de São Paulo eu posso dizer a você parte da esquerda já entendeu isto entendeu o que? entendeu que ser contestado é necessário para que eu enraize o meu o meu modo de pensar não é sem contestação sem crítica como é que eu vou digamos assim desenvolver o meu pensamento se ele não está exposto ao contraditório e sinceramente Cristina eu acho que essa forma com que a esquerda hegemônica acadêmica recebeu o pensamento conservador a partir do momento que ele começou a penetrar nos ambientes acadêmicos é uma demonstração da fragilidade deste pensamento querer impedir que ele se expresse não é motivo de orgulho é motivo de lamentação revela o medo né? revela o medo de não conseguir argumentar com esse pensamento diferente ótimo por quê? porque não estavam acostumados nós podemos falar de pelo menos 30 anos de hegemonia sem contestação na hora em que aparece esse pensamento aparece a esquerda entra em polvorosa tá certo? e o mecanismo que eles encontram é o cancelamento a perseguição e não o debate que é como deveria ser particularmente no ambiente acadêmico né? exato é mais em todos os ambientes né? a gente está enfrentando essa ditadura do pensamento único às vezes até numa mesa de jantar de família então não pode os heróis da resistência tem que continuar resilientes e persistindo porque afinal de contas democracia é o convívio dos diferentes e é isso que a gente preza né? é isso que a gente quer professor muito obrigada só pra gente finalizar aqui então aonde que se encontra o seu livro mostra de novo a capinha aí pra gente ver o livro proibido totalitarismo intolerância e pensamento único na universidade recheado de casos pra você mostrar pro seu amigo esquerdista que diz que isso é um devaneio da direita uma teoria da conspiração não existe doutrinação nas escolas nas universidades e muito menos professores que não sejam empáticos que não sejam abertos aos outros que não sejam né? democráticos vamos lá mostrar na prática os exemplos de quem sofreu na pele onde é que a gente encontra o livro professor? então é o seguinte o livro em Londrina ele vai ser lançado em pelo menos dois eventos que nós vamos ter esse mês agora um evento dia 12 agora de março no centro de eventos Tsuru e um outro evento que é no no congresso da EDA que é educação direito e alta cultura dia 25 e 26 de março nesses dois eventos vai estar tendo lançamento do livro para quem não é de Londrina e mesmo para quem é de Londrina mas não vai poder ir a esses eventos pode encontrar nos seguintes endereços facinho facinho livrariaeda eda.com.br eda assim como fala mesmo eda isto eda isto livrariaeda livrariaeda.com.br o livro está em preço promocional de lançamento a pessoa faz a aquisição e já recebe pelo correio e na Amazon também maravilha está fácil de encontrar porque hoje em dia todo mundo tem acesso às livrarias virtuais a gente está nessa vida online mesmo vamos procurar vamos nos municiar de exemplos porque também é muito importante isso não só na universidade esse trabalho de formiguinha que o senhor e o seu aluno fizeram e que eu tenho certeza que outros estão fazendo já também vagarosamente aos poucos mas para ir abrindo portas e janelas para entrar um ar para respirarem novos pensamentos mas esse trabalho de formiguinha de todo mundo se informar de ter acesso a pensamentos variados ler os autores marxistas também para saber do que se trata e não combater sem ler que é exatamente o que a gente reclama que eles fazem quando eles vêm sem argumentação só com narrativas para cima de quem pensa diferente então eu acho importante que todo mundo tenha essa consciência e busque informação para sermos todos elementos transformadores na sociedade obrigado Cristina parabéns a você mais uma vez pelo teu trabalho pelo trabalho do jornal A Gazeta do Povo e sigamos em frente Sim, obrigada professor parabéns e muita resiliência Falou Tchau, tchau Tchau a promoção que está no QR Code da tela ou no link da descrição do vídeo ali você terá como acessar os conteúdos da Gazeta do Povo pagando um preço promocional e terá também conteúdos exclusivos produzidos por mais de 40 colunistas eu sou um desses colunistas e te espero lá na Gazeta Música Tchau